E hoje eu vim gravar aí os 5 livros de fantasia que são os meus preferidos E o primeiro livro que eu vou citar aqui pra vocês é com certeza A Guerra dos Tronos Eu acho que esse livro já é um clássico aí tremendo E aqui você encontra aí diversas conspirações, batalhas E além de tudo você vai ver a história passando aí pelos olhos de diversos personagens Então diversos personagens vão vir contar essa história Alguns outros surgem aí ao passar dos livros, vários morrem Então essa é uma história incrível Outra coisa que nós temos pra falar desse livro também É que vários livros surgiram inspirados nas crônicas de gelo e fogo The Kiss of Deception é meu livro de fantasia amorzinho Apesar de muita gente dizer que é um livro bem clichê Eu adorei, eu acho que a escrita da Mary Pearson é incrível Aqui você vê a história de Lee, uma princesa prometida Pra um príncipe que ela nunca viu na vida Ela vai ter que se casar com ele pra unir esses dois reinos Que estão com as estruturas meio abaladas Mas ela foge porque ela acha que ele seria um velho babão Ou um príncipe que ela não ia ter o menor respeito por ele E nessa fuga um outro reino, um reino de venda Resolve enviar um assassino pra que matasse essa princesa E essa união entre esses dois reinos nunca acontecesse É quando começa toda a história E o terceiro livro é com certeza Harry Potter Essa saga é incrível Com o passar dos livros você vai vendo Quanto a escrita aí vai desenvolvendo Quanto o mundo do Harry Potter Vem trazendo aí diversas coisas incríveis De todos esses livros da saga Harry Potter O que eu mais gostei é certamente O Prisioneiro de Azkaban Quarto livro aí que eu gosto muito É Uma Chama entre as Cinzas Essa é uma trilogia Até então não lançou o terceiro livro aqui no Brasil Eu acompanho o Insta da autora E tô vendo que ela já lançou lá fora o terceiro livro Então eu tô bem esperançosa que em breve A Verus ela vai trazer aqui pro Brasil E o último livro é Corte de Espinhos e Rosas Essa certamente se tornou a minha trilogia favorita Eu adorei conhecer esse mundo dos feéricos Eu até então não tinha lido nada a respeito Mas pelo que eu percebi tem outros livros referentes a esse povo Então esses foram os cinco livros Que eu mais gosto aí de fantasias Deixa aqui nos comentários quais são os cinco livros Que você mais gosta desse gênero Que eu vou adorar saber Me indique aí um livro que você gostou muito Porque esse com certeza é o gênero que eu mais gosto de ler Eu vou adorar saber Que você mais gosta do que você gostou muito Eu vou adorar saber